Fala galera que assiste o meu canal, como é que cês tão gente? Cês tão bem? Hoje eu vim trazer aqui um videão pra vocês junto com a minha namorada Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente veio trazer um tipo de beijo Que vai ser o nosso primeiro tipo de beijo aqui desse novo canal Então ó, se você é novo, Caio, aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo Porque a gente tá com uma meta de 300 mil inscritos Compartilha o canal com um amigo Pra gente bater essa meta mais rápido, fechou? A gente precisa muito da ajuda de vocês Vai deixando o like aí também, que é muito importante E também deixa um comentário aí pra gente saber qual o seu feedback E deixa um comentário contando pra gente com quantos anos você deu o seu primeiro beijo E antes da gente continuar esse vídeo que tá incrível Eu quero dar uma dica muito especial pra vocês que pode mudar de verdade a sua vida Eu quero estar te apresentando a Binomo, que é uma plataforma de negociações online Ó, quero deixar bem claro que ela é exclusivamente para maiores de 18 anos A Binomo é um aplicativo receptivo de se utilizar pra realizar transações E o saque leva de alguns minutos ou até 3 dias ou um pouco mais na sua conta bancária Ou na sua carteira digital Bom, pra vocês aprenderem como utilizar a Binomo Eu vou estar utilizando aqui a minha conta real pra poder fazer uma negociação com vocês Essa daqui é a tela da Binomo e como vocês podem ver, galera Existem duas setas, ó Uma verde pra cima e uma vermelha pra baixo Isso é muito simples Se você acha que as ações vão subir, você vai investir pra cima, que seria o verde E se você acha que elas vão cair, você vai investir pra baixo Independente se você vai estar faturando dinheiro Mesmo se ela subir ou se ela cair Claro, você tem que acertar Se ela vai subir, você tem que acertar E se ela vai cair, você também tem que acertar Aqui na minha conta real Eu vou estar investindo 770 reais E caso eu acerte esse investimento Eu vou estar faturando 1424,50 Então bora começar Eu acho, mano, que pela minha tendência aqui vai subir Então bora investir pra subir E vamos ver se isso aqui vai dar certo ou não Vou voltar com vocês quando eu tiver com esse resultado Se deu certo ou não Mano, olha isso Eu ganhei 1400 reais em alguns minutos Mano, eu tô muito feliz, galera Lembrando que existe o risco de você também estar perdendo dinheiro Mas se você investir aí tudo certinho Tenho certeza que você vai estar ganhando muita grana Se você ficou com muita vontade de estar ganhando dinheiro na Binomo Mas tá com medo de arriscar o seu próprio dinheiro Fica tranquilo Que a Binomo, junto comigo, vamos estar disponibilizando pra você É uma conta demonstração com 4 mil reais de teste, mano Então lá vai ter 4 mil reais que você pode testar Pode perder, pode ganhar, porque não vai mudar nada Dessa forma você vai estar aprendendo como sempre ganhar dinheiro na Binomo É só você estar clicando no link que eu vou estar deixando aqui na bio do vídeo E fazendo o seu login por lá você recebe uma conta demonstração com 4 mil reais Pra você poder treinar suas estratégias E não é só isso, ó Usando meu cupom que tá aparecendo aqui na tela Você vai estar duplicando o seu primeiro depósito Então se você for lá e colocar 40 reais Que é o valor mínimo Você vai estar ganhando 80 reais pra você apostar, mano Se você colocar 100 reais você vai estar recebendo 200 reais E assim sucessivamente Venha ser um binomista Agora bora pro vídeo Então sem mais enrolação agora Vamos direto para o vídeo E hoje a gente veio trazer pra vocês um tipo de beijos E vai ser um beijo de cada idade Então a gente vai demonstrar e vai falar e explicar pra vocês Um pouco como é o beijo de cada idade Evoluindo desde o comecinho até as pessoas mais velhas Então desde quando é criança até o mais velho E aí, né, vai longe Então, gente, a primeira idade aqui Que a gente vai estar falando pra vocês Vai ser os beijos entre 5 e 8 anos Que é aquela verdadeira iniciação no beijo E todo mundo sabe que, tipo, totalmente é aquela iniciação, tá ligado? Em conhecer como é as coisas Em saber o que é um beijo Quando você tem uns 5, 6 anos Você tá vendo as pessoas se beijar Aí a criança já começa a falar sobre isso Já começa, tipo, a entender o que é Que é onde você começa a ter aqueles amorzinhos Aquela paixão na escola, né Que você, tipo, os meninos começam a ter aquele amorzinho pelas meninas As meninas algumas vezes pelos meninos Mas na maioria das vezes Os meninos que são apaixonadinhos nas meninas Eu, particularmente, quando eu era pequenininha Assim, quando eu tinha uns 6 anos Eu tinha um amorzinho de escola, pá, tá ligado? Então eu sei que é bem essa a idade E aí, tipo, é aquela idade que você quer dar um beijinho na pessoa Não chega a ser nem um selinho, né? Sim, não chega nem a ser um selinho É tipo um beijinho no rosto, meio na boca Exatamente isso Tipo aquele beijinho assim, ó Tá ligado, né? Que você dá aquele beijinho assim, ó E aí vai sair O menino sai pros grupinhos dos meninos Pra, tipo, conversar E a menina sai pro grupinho das meninas Não é assim? Bem assim mesmo Então agora vamos para o segundo tipo de beijo Que já começa a ser um pouquinho Uma evolução, tá ligado? Um passo a mais E é aquele beijo entre os 8 e os 10 anos Que já começa a ser o quê? O verdadeiro selinho De 8 a 10 anos Com os 9, 10 anos Já tá todo mundo já dando um selinho Aquele selinho, selinho Que na verdade você já chama de beijo, né? Que é tipo aquele selinho Tipo assim, ó Aí às vezes rola tipo a terra Já um segundo selinho Porque você já tá ligado como aqui é a pegada Então você já Mas as mãozinhas, ó Tipo, é aquele selinho com as mãozinhas aqui mesmo Assim, né? Só aquele beijinho, aquele selinho É tipo assim, ó É tipo um É isso, é isso E agora a gente vai passar pra próxima fase A próxima idade Que é dos De 11 aos 13 anos Que já inicia ali Um beijo mais trabalhado Exatamente Que já tá bem experientezinho Num beijinho, um selinho E aí inicia-se um trabalho de beijo com língua, né? Não é aquela língua tão avançada Mas ela tá iniciando Começando a aparecer sempre É tipo assim, né? Tipo aquele beijinho Tipo assim, ó Rola aquele selinho As mãos, ó As mãos já começam a ficar aqui assim, ó E aí Só que a mão gruda Travada Vamos dar uma travada aqui assim, ó Ó Isso, aquele beijinho Aquele beijinho E na verdade, né? A gente tá fazendo esse tipo de beijo Um pouco mais atualizado Porque na minha época Com 13 anos Você tava começando a dar selinho Mentira Na verdade sim Na minha sim É, na verdade sim, né? Você perdeu o seu beijinho Com quantos anos? Com 15 Com 15 anos? Foi um aluno de... Entrevista, entrevista Você perdeu o beijinho Com 15 anos na escola Não, eu perdi o meu beijinho Num passeio da escola No zoológico No zoológico Pra vocês verem como foi Uma coisa marcante Porque é uma coisa que você lembra Eu tinha 15 anos E tipo, você já tava de esquema armado Ou você gostava do menininho Ou tipo assim? Não, já era 15 anos já é, né? Bem grandinho Ah, é verdade Com 15 anos Você já era velhinha Já Já No meu caso Foi totalmente diferente Eu perdi o bebê Quando eu tinha 13 anos Foi com 13 anos Bem antes Na verdade Nessa idade que eu tô falando agora É aquela idade que já começa assim Né? Aqueles beijinhos Então Eu já tinha um apaixonante Tipo, por uma menininha Tipo, quando eu era pequenininha Assim Mas aí eu só fui dar o primeiro beijo Com 13 anos E o seu primeiro beijo Foi a hora? O meu? O meu primeiro beijo Foi no cinema No cinema O tipo Primeiro beijo Aí da maioria Da galera Foi onde rolou O meu primeiro beijo Foi no cinema Assistindo um filminho lá Mano, faz muito tempo Nem lembro Foi isso Resumidamente Foi no cinema Então agora A gente já passa Mais uma idade Que é dos 13 aos 15 anos E aí já vai Um beijo de língua Mais experiente Né? Hoje em dia No caso Um beijo de língua Mais experiente Com uma certa Pegada Já Mas É muito De pessoa pra pessoa Né? Mas assim A gente tá fazendo Uma média É um resumo Porque mano Hoje em dia Tem gente Que com essa idade Já é mãe Já é pai Né? É uma coisa Que assim Então estamos falando Sobre casos Normais Galera E não sobre exceções Então como eu falei Já é aquele beijo de língua Mais avançado Tipo assim E com uma certa mãozinha Já porque já sabe Onde né? Da onde tem que Ir a mão aqui Então Tipo Você não vai me dar uma média de língua não? Então Mais ou menos É tipo assim A gente tá dando aqui Uns exemplos pra vocês Mas vocês entenderam bem O que a gente quer dizer A mão já começa A dar uma descida Aqui pela cintura Isso Com 15 anos Já começa Já mas dos 3 aos 14 Ela ainda trava aqui Assim na cintura Que você ainda tá Né? Que você ainda fica um pouco envergonhado Mas os 15 anos Já tá mais evoluídinho Que é o caso Que a gente vai falar agora Que agora é dos 16 Aos 18 anos Que aí já tá bem experiente Já foi jombada Totalmente evoluída A experiência Exatamente A experiência aí Já tá muito alta E também Como a gente falou antes Vai muito de caso pra caso Né? Sim Tem gente que inicia cedo Então na cidade Já até é mãe Já até é pai Faz tempo Mas quem iniciou o processo Com os 13, 15 anos Segue esse padrão aí Segue esse padrão aí Legal Padrão 16 anos É um padrão legal Mas como a gente falou É só A média De pessoas normais E não de exceções Sim Mas essa idade Eu acho que é o auge Isso O ápice O auge A melhor idade ali Mas se você é uma exceção Comenta aqui embaixo Já deixa um comentário Mano Conta alguma história Maluca sua aí Sobre idades Fechou? Tipo Fala a idade que você tinha E conta a história Sim Porque eu e a Julia E todo mundo que tá assistindo esse vídeo Vai descer pra ler os comentários Que eu sei bem Que o pessoal assistiu o vídeo Lendo os comentários Então dos 16 aos 18 anos É uma idade que o beijo É totalmente com experiência A pegada já tá totalmente bruta Não é nem experiência É afobação Você fica afobado Isso Entendeu? Você fica muito afobado Isso Os meninos aí doidos Pra catar aí várias minas nos roletes Tá ligado? Vem que os meninos é essa idade aí Quando eu tinha 16 anos assim Os moleques falam Mano, vamos sair aí Quantas que você pegou antes? O que? A Julia também sabe Vamos falar sobre casa Mas a Julia também era assim O beijo é mais ou menos assim Ele levantou O que? A Julia levantada Tipo, eu beijar com pegada Tem que rolar a pegada aqui Galera, tem que rolar a pegada Você tá ligado que a pegada é bruta Então galera O beijo é mais ou menos assim É um beijo muito mais evoluído E também é uma idade Onde já se inicia outras coisas Além do beijo Só que não posso estar falando aqui neste vídeo Porque o YouTube tá proibindo tudo de tudo Tipo, você não pode fazer mais nada Tem que ser politicamente totalmente correto Então a gente não pode falar sobre essas coisas nesse vídeo Mas é uma idade que aí já tá iniciando A fazer aquelas coisas que todo mundo sabe Que estamos falando E aí mano, dos 18 aos 20 Aos 21, 22 Só tende a aumentar aí o nível, né A piorar Na verdade melhorar 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 isso Mas assim Estamos falando piorar aqui no sentido Sim Bom Então esse foi o nosso tipo de beijos Que nós trouxemos aqui pra vocês É o primeiro tipo de beijos desse canal aqui No nosso canal antigo a gente tinha vários tipos de beijos aí Com milhares de visualizações Então se vocês gostaram do vídeo Então se vocês gostaram do vídeo deixa aqui no comentário Que a gente vai trazer a parte 2 bem pesada, né Pesadíssimo A gente pode fazer os tipos de beijos mais safados Algo assim Algo do tipo Então a gente traz outros tipos de beijos Comentem se vocês gostaram do vídeo E querem ver esse vídeo aqui no canal também Não esquece aí Se inscreve no canal Que nós estamos rumo a 300 mil inscritos Então ajuda a gente aí com essa meta Deixa o like aí no vídeo E também deixa um comentário Que é muito importante Pro vídeo recomendar E como eu falei Comenta aí sobre a idade Conta alguma história aí Sim, conta a sua história Que a gente vai ler A gente vai ler A gente vai ler Vai dar e-mail Vai responder E talvez a gente pode até contar Algumas histórias nossas aqui nos comentários Aqui embaixo Eu vou estar deixando aparecendo O meu Instagram Arroba Dolors E o meu Arroba Júlia Límpio Sigam a gente lá Galera então Um beijão Um beijo E até o próximo vídeo Fomos